Olá, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que institui o programa Mais Médicos. A iniciativa estimula a atuação de médicos nas regiões carentes do país. Com a sanção, o Ministério da Saúde agora é o responsável pela emissão do registro profissional de médicos formados no exterior. Os conselhos regionais de medicina permanecem com a responsabilidade de fiscalizar o trabalho dos médicos. Assista agora a reapresentação da cerimônia. Neste momento, convidamos o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria saudar a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, vice-presidente da República, Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados, presidente Henrique Eduardo Alves, presidente do Senado Federal, presidente Renan Calheiros. Quero estender também um agradecimento ao senador João Alberto, que foi presidente da Comissão Especial do Mais Médicos, ao relator Rogério Carvalho, ao relator revisor, senador Mazzarino Cavalcante, ao vice-presidente deputado Francisco Escórcio, ao nosso líder do governo na Câmara, meu colega médico, deputado Aline de Chinaglia, nosso líder do governo no Congresso, Pimentel, senador Pimentel, nosso líder do governo no Senado, senador Eduardo Braga, e um agradecimento muito especial ao debate que o Congresso Nacional nos propiciou desde o dia 8 de julho, quando a presidenta assinou a medida provisória, aprimorando, melhorando, acatando um conjunto de sugestões, através das audiências públicas, da fala com os prefeitos, o Congresso Nacional, mais uma vez, aprimorou ainda mais a iniciativa inicial do governo. Quero saudar, em nome da ministra Gleice Hoffmann, em nome do ministro Aloysio Mercadante, em nome da ministra Delis Salvate, em nome do ministro das Relações Exteriores, Chanceler Figueiredo, em nome do ministro Celso Amorim, agradecer profundamente a parceria com todas as Forças Armadas. Nós, o Brasil, vai viver no próximo fim de semana o maior deslocamento aéreo humano que a FAB já realizou na história do país, mas, dessa vez, não para levar armas, não para levar soldados, o que sempre é muito importante, mas para levar médicos para atender o povo brasileiro. Quero agradecer, em nome do Dr. Joaquim Molina, toda a Organização Pan-Americana de Saúde, o braço da Organização Mundial de Saúde da ONU para a Saúde das Américas, por toda a parceria. Saudar, em nome do governador Tião Viana, todos os governadores, parceiros desde o começo, saudar, em nome do prefeito Fortunati, em nome do prefeito Eduardo Tadeu Pereira, em nome do prefeito Maguito Vilela, todos os prefeitos e prefeitas que foram grandes parceiros desse programa, saudar, em nome do secretário estadual, Luiz Oalecrim, e do secretário municipal de saúde, Nardi, presidente do Conas e do Conasemes, a parceria com os nossos parceiros do Sistema Único de Saúde. Em nome do secretário de Gestão e Educação e Trabalho e Saúde, Dr. Mozart Salles, do Ministério da Saúde, em nome do secretário... Em nome do secretário Paulo Speller, do Ministério da Educação, agradecer essa forte parceria, a destinação, o esforço de cada um. Presidenta, hoje, depois da aprovação pelo Congresso Nacional e do ato da sanção pela senhora, nós definitivamente transformamos em lei um ato de coragem da senhora como Presidenta da República. Quando a senhora nos autorizou, desde o começo, a buscar conhecer experiências em outros países do mundo, de como que outros países, ao longo da sua história, ou mesmo nos momentos recentes, buscar enfrentar esse grave problema que nós temos no nosso país, de não termos médicos em números suficientes para atender um desafio que o nosso Brasil, que o nosso país assumiu, que é levar a saúde pública com qualidade universal e gratuita para toda a sua população, nós sabíamos que a senhora estava dando uma grande determinação e que exigiria, da nossa parte, do Ministério da Saúde e da Educação, estudo detalhado, compreender como outros países do mundo fazem, como são outras experiências, mas, sobretudo, teriam um papel fundamental o ato de coragem da senhora. Nós, desde o começo da gestão do Ministério da Saúde, apontamos e, junto com o Ministério da Educação, viemos buscando alternativas para que a gente pudesse aumentar o número de profissionais médicos no nosso país. Em parceria, ampliamos novamente a abertura de vagas de medicina, retomamos a abertura, colocamos recursos do Ministério da Saúde para ampliação de vagas de residência na parceria com o MEC, fizemos uma chamada nacional que surte efeito importante, o chamado PROVAB, em vários municípios, mas todas as iniciativas não davam conta da demanda que a nossa população tinha e que os prefeitos e prefeitas deixaram cada vez mais claro no começo das suas novas gestões. Eu quero agradecer aqui o ato também de determinação de prefeitos e prefeitas de todos os partidos quando, no encontro com a senhora, em janeiro, solicitaram ao governo federal que construíssemos alternativas inovadoras, não podíamos fazer mais do mesmo para conseguir garantir a presença de médicos e médicas para a nossa população. Aliás, eu estranho alguns que dizem que o Mais Médicos é um ato eleitoreiro e parece não terem percebido que a solicitação para o Mais Médicos foram de prefeitos e prefeitas de todos os partidos desse país. Prefeito Fortunati, que preside a Frente Nacional de Prefeitos, sabe disso, Eduardo Tadeu Pereira sabe disso, das associações estaduais. Eu, há três semanas atrás, estava junto com o prefeito de Salvador, do DEM. Ninguém pode dizer que o DEM é um partido aliado da presidenta Dilma. E fomos visitar duas unidades de saúde. Uma delas, que tinha sido ampliada e reformada com os recursos do Ministério da Saúde que a senhora determinou criarmos um programa de reforma e ampliação. A unidade básica no bairro da Nova Constituinte. Pronta, bonita, reformada. Tem agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiros, tem até dentista, mas não tinha médico presente. E agora o doutor Raul, que é um angolano, e o doutor Manuel, que é um português, que vieram para o Brasil, garantem um atendimento médico na Nova Constituinte, na cidade de Salvador. Depois, fui também com o prefeito do DEM, também na cidade de Salvador, no outro bairro, o Alto do Cruzeiro, onde nós temos uma unidade de saúde há nove anos lá. Foi a primeira unidade de saúde no programa de saúde da família de cidade de Salvador, a Maurício Teixeira. Só que começou o programa, mas nesses nove anos não conseguiam ter médico permanente que passasse mais do que um mês, deputado Zé Rocha. E agora, graças à doutora Helenita, uma brasileira que trabalhava num hospital privado, mas abraçou o compromisso de atender o nosso povo através do Mais Médicos, o Alto do Cruzeiro consegue ter atendimento. Ou como o prefeito de Melgaço, que é de um partido da base de um governo do Estado do Pará, que também é de um partido que é oposição à presidenta Dilma. Melgaço é o pior IDHM do nosso país. E só tem médico agora porque dois irmãos médicos cubanos estão atuando em Melgaço para cuidar do nosso povo. Sinceramente, eu como médico, eu acho que só quem tem a facilidade de ter acesso a médico, pode dizer que é eleitoreiro um programa que leva médico para milhões e milhões de brasileiros que não têm atendimento médico. Eu vou contar a história do seu Erotides, da cidade de Cabeceira, aqui no interior do Estado de Goiás. O seu Erotides, presidente, andava todo mês 24 quilômetros, uma vez por mês, a pé só para poder fazer uma avaliação e trocar receita de medicamento para a hipertensão que ele tinha em hipertensão. E ele me contou uma história com muita tristeza um dia que ele chegou no Poço de Saúde e depois de 24 quilômetros andando a pé, de manhã, chegou lá e o médico não estava lá porque não tinha médico naquele dia. Ele teve que arrumar um jeito de almoçar, socorro, presença do Conselho Nacional de Saúde. depois teve que ficar tarde só para trocar receita. Como estava muito tarde à noite, ele tinha medo de voltar na estrada 24 quilômetros andando na estrada, teve que dormir, arrumar um lugar para dormir e voltar no outro dia. Hoje, o seu Erotides não precisa mais andar 24 quilômetros. É o médico brasileiro que foi trabalhar no Mais Médicos que vai andar 24 quilômetros até o seu Erotides para cuidar e tratar da vida do seu Erotides. essa sanção nos dá ainda mais firmeza porque as regras legais estão mais do que estabelecidas para que a gente intensifique cada vez mais essa mudança com a chegada dos médicos nos municípios brasileiros porque nós estamos só no começo do programa. Mas, nesse primeiro mês de chegada dos médicos já tem alguns dados que nos impressionam. Os médicos brasileiros e médicos estrangeiros que atuaram no primeiro mês do mês de setembro já realizaram mais de 320 mil consultas de atendimento médico que não aconteciam nesses bairros. Nós criamos um sistema que o número desse médico é reconhecido na hora que ele fizer uma receita no farmácia popular que é da rede privada da nossa parceria com a farmácia popular 13 mil pessoas receberam medicamentos do farmácia popular através já dos médicos do mais médicos nesse primeiro mês de atendimento. Mudanças como aqui em Samambaia que dá 40 minutos aqui do centro de Brasília. Eu no dia do médico presidente no dia 18 de outubro eu fiz questão não só o Ministério da Saúde das homenagens que a gente faz mas e acompanhar o trabalho de uma médica brasileira que aceitou o desafio de trabalhar no Mais Médicos aqui em Samambaia. Há 40 minutos de Brasília na Unidade de Saúde que também foi reformada com os recursos do PAC que a senhora colocou que tinha já uma médica enfermeiro mas faltavam mais quatro médicos duas médicas já chegaram através são brasileiras no Mais Médicos e um grupo dois desse belo grupo dessa imagem que nós estamos vendo aqui de médicos e médicas que estão fazendo o seu momento de avaliação aqui em Brasília dois deles irão para o Samambaia e pela primeira vez Samambaia aqui a 40 minutos do centro de Brasília vai ter 100% das vagas de médico preenchida garantindo atendimento da sua população. Nesse dia a doutora Fernanda resolveu me convidar para uma visita num bairro numa casa daquele bairro numa área de extrema exclusão e qual a nossa surpresa quando a gente chegou na casa vimos uma mulher que já tinha tido bebê o bebê dela estava há quatro meses já uma distância de carro no máximo cinco minutos do posto de saúde e ela não tinha levado o bebê ainda no posto de saúde porque ela achava que o posto de saúde continuava como era antes que não tinha médico e médica para cuidar e descobrimos também uma moça de 16 anos de idade gestante no quarto mês de gravidez e que também não tinha começado o pré-natal ainda ela falava é muito difícil eu ir até o centro de Brasília para fazer o pré-natal cuidar do meu bebê essa moça agora sabe que ela vai poder fazer o seu pré-natal a 10 minutos da casa dela aqui no Samambaia e com isso a gente evitar vários problemas de saúde que nós temos mas essa chegada dos médicos também elas ajudam a mudar a estrutura como na cidade de Serra do Ramalho no interior do Piauí aonde chegou um médico do Mais Médicos a secretária foi levar o médico até a unidade de saúde e o médico olhou para a prateleira da farmácia e falou peraí só tem dipirona aqui só tem remédio para tirar febre a dor de cabeça medicações muito básicas aí sabe o que a secretária falou ela disse o seguinte eu tinha medo de comprar todos os remédios recomendados pelo Ministério da Saúde e deixar aqui porque eu não tinha um médico no posto de saúde o meu medo era ter todos os remédios que são recomendados pelo Ministério da Saúde estar aqui e não ter um profissional que pudesse receitar agora que eu tenho médico fixo e presente todos os tipos de medicamentos recomendados e que o município tem recurso para isso estarão lá na prateleira e na farmácia como o caso de vários prefeitos e prefeitas que estão aqui que pegaram o recurso já para a reforma para a ampliação ou para a construção das unidades de saúde e agora estão mais estimulados ainda em acelerar as obras ampliar as obras executar com qualidade as obras porque sabe que terão profissionais médicos para atuar mas a gente sabe também que o começo desse programa também traz outras mudanças para a nossa saúde está aqui o doutor Juan queria que você se levantasse aí Juan se pudesse levantar um pouquinho eu quero te dizer e você já sabe disso que aquele corredor polonês da xenofobia que te recebeu em Fortaleza não representa o espírito nem do povo brasileiro nem da maioria dos médicos brasileiros que trabalham que trabalham eu não tenho dúvida nenhuma que o mais médicos o debate que ele gerou o debate que nós tivemos no período do congresso nacional o debate que esses profissionais brasileiros e estrangeiros farão ao estarem nas unidades de saúde o que nós temos visto porque por determinação até da presidenta toda semana nós estamos indo na unidade de saúde ter mais médicos ver o que está acontecendo quais são os problemas é um sentimento não só em relação aos médicos que abraçaram vir para o Brasil mas de médicos brasileiros que abraçaram também a ideia do mais médicos do tratamento humanizado do cuidado de estar lá de segunda a sexta-feira na unidade de saúde das sete da manhã até as seis da tarde e se precisar ficar mais tempo poder ficar mais tempo o mais médicos vai ajudar a mudarmos uma certa mentalidade que ainda existe no nosso país de que saúde só se faz dentro de um hospital de altíssima complexidade e o direito de fazer medicina não é um direito para toda a nossa população acho que nós vamos a chegada e o debate que está provocando mais médicos vai provocar essa mudança e tenho certeza absoluta que os meus colegas médicos brasileiros que a maioria já mudou a sua opinião já se convenceu do programa e vai sentindo cada vez mais não é nada pior para um médico do que ele está num pronto-socorro e ele receber às vezes um caso que não precisaria estar no pronto-socorro que poderia estar melhor resolvido se tivesse médico na atenção básica não há nada mais frustrante para um médico do que ele fazer uma cirurgia e ele ficar com medo de dar alta para o paciente para ele ir para a casa dele para mais perto dele porque ele não sabe se tem um médico lá no posto de saúde perto da casa dele aos poucos ao fortalecermos a atenção básica de saúde a saúde começando perto de onde as pessoas vivem moram nós vamos ajudar a mudar não só a realidade dos milhões de brasileiros e brasileiras que não tem médico no seu centro de saúde mas vai ajudar também a reduzir as filas nos hospitais as filas nas urgências e emergências os encaminhamentos às vezes que são realizados sem a necessidade devida quero dizer também que a sanção no dia de hoje inaugura também um novo momento importante para a implementação do Mais Médicos que é o fato agora do registro do exercício desse profissional ser de prerrogativa única e exclusiva do Ministério da Saúde através da coordenação do seu programa e é muito importante que fique muito claro isso está na lei que a presidenta sanciona hoje que o fato do Ministério da Saúde passar a fazer o registro como aliás isso acontece em outros países do mundo em outros países do mundo quem faz o registro do profissional para o Ministério da Saúde não retira nenhuma competência nem poder de fiscalização dos conselhos regionais de medicina que nós queremos que fiscalizem aliás para o Ministro da Saúde para o Ministério da Saúde nada melhor do que um conselho regional de medicina que fiscalize o trabalho de todos os médicos no nosso país em relação a conduta ética em relação a prática a prática da medicina nada melhor do que isso para o Sistema Único de Saúde nós sabemos que esse passo corajoso da presidenta vai provocar outros debates na área da saúde ninguém aqui em nenhum momento tinha expectativa ou falava mesmo nós que somos defensores firmes do programa Mais Médicos desde o começo que o Mais Médicos vai resolver todos os problemas de saúde do nosso país mas é um passo extremamente corajoso e vai provocar outras mudanças vai provocar o debate que nós já fizemos desde quando se retirou 40 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde com a extinção da CPMF nunca mais nós tínhamos recuperado uma fonte agora já temos a fonte que o Congresso Nacional quero agradecer mais uma vez nos deu que é de 25% dos royalties do pré-sal para a área da saúde acredito muito que os deputados as deputadas os senadores e senadoras no debate do orçamento impositivo não fugirão de colocar pelo menos 50% das suas emendas para a área da saúde e sobretudo com a possibilidade de colocar esses recursos para custeio agora como ações recentes que a Presidenta fez da sanção de mudanças importantes para Santas Casas hospitais filantrópicos outro dia Presidenta eu estava lá no Congresso da Santas Casas na semana passada eles foram fazer uma homenagem ao Ministério da Saúde a FAB por causa da ação de Santa Maria e as entidades da Santas Casas já falaram que a senhora quando sancionou a mudança do SEBAS o PRO-SUS que a senhora encaminhou para o Congresso o Congresso aprovou a senhora está num momento de sanção e esse debate sobre podemos usarmos as emendas do orçamento impositivo para as ações de cirurgias de exames para Santas Casas os resultados filantrópicos eles falaram que isso aí a senhora já está fazendo mais Santas Casas sem nem preparar lançar mais um grande apoio a essas instituições que são muito importantes para cada um de nós e por fim eu não tenho dúvida nenhuma que o ato de coragem da Presidenta Dilma será já é reconhecido pela população e será cada vez mais porque o Mais Médicos não é apenas essa ação emergencial e transitória que já tem da nossa população um profundo reconhecimento no que o povo brasileiro é solidário e compreende que nós não estamos fazendo uma ação que tira não tira de um lado emprego de nenhum médico brasileiro mas garante o atendimento médico para milhões de brasileiros e brasileiras esse ato de coragem será reconhecido com os novos jovens brasileiros que sonham em fazer medicina e terão acesso a um curso de medicina com as novas vagas ou com os médicos brasileiros que querem fazer uma especialidade médica e poderão fazer uma residência médica e sem dúvida alguma ao longo dos anos nós vamos perceber o impacto que teve no sistema único de saúde essa decisão corajosa da senhora presidenta como a senhora fala que o fim da pobreza é só o começo o mais médicos também é só o começo de uma profunda mudança na saúde do país que a senhora está liderando um grande abraço a todos e agradecer a todos aqui e aí e aí Ouviremos agora as palavras do senhor Romeu Aldiguere, prefeito de Granja, Estado do Ceará. Bom dia a todos e a todas. Senhor presidente Padilha, senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante, senhora ministra da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares do Congresso Nacional que aprovaram essa importantíssima lei para a nossa nação, na pessoa de dois grandes brasileiros cearenses, senadores Eurício Oliveira e senador José Penementel, do meu Ceará, cumprimentar todos os ministros de Estado, todos os senhores servidores públicos e, em modo muito especial, todos os meus colegas prefeitos e prefeitas do Brasil e todos os médicos que estão aqui hoje chegando e cada vez mais percorrendo a nossa nação, levando saúde aos locais mais distantes do nosso país. Senhora presidente, para muita honra minha do nosso município de Granja, no Estado do Ceará, fui designado para representar todos os meus colegas prefeitos e prefeitas dos mais de 5.400 municípios brasileiros e vim aqui lhe dar um testemunho, dizer da realidade que nós prefeitos enfrentamos no dia a dia nos nossos municípios. Sou prefeito de Granja, cidade a 330 quilômetros da capital Fortaleza, sexta maior do município, do Estado do Ceará, com quase 3.000 quilômetros quadrados, que de um extremo a outro do município tem 150 quilômetros de comprimento, faz fronteira com 12 municípios, 10 no Ceará, 2 no Piauí. Quando assumi a prefeitura em 1º de janeiro desse ano, recebia com 11 postos de saúde, tinha médico em 1, trabalhava dia de terça, quarta e quinta pela manhã, ou seja, o município com quase 55 mil habitantes, nós tínhamos 6% de cobertura de atenção básica. Primeiro, o governo federal lançou o programa Provab, excelente programa, que dá oportunidade de geração de emprego e renda a médicos recém-formados, colocando eles nos postos de saúde, ao mesmo tempo graduando, fazendo pontuação para suas residências médicas. Em Granja, nós recebemos cinco inscrições. Só ficaram dois, porque os outros queriam apenas trabalhar dois dias por semana, um expediente de manhã ou de tarde, para poderem dar outros expedientes a outros municípios, terem o segundo, o terceiro e o quarto emprego. Graças a Deus e graças à senhora presidente, o governo federal lança o programa Mais Médicos. Nós nos capacitamos, senhor ministro, para 12 médicos em Granja. Além disso, o governo federal lança também o programa Requalifica. Nos capacitamos, já temos recursos empenhados na humilde prefeitura de Granja, para construir sete novos postos de saúde, ampliar quatro e reformar dois. Com recursos da prefeitura, também fizemos a nossa parte e reformamos nove dos onze existentes e equipamos com recursos públicos municipais, mas não tínhamos médicos. Nós já recebemos, diferentemente de Fortaleza, a população de Granja recebeu extremamente bem os três médicos cubanos que estão lá. E já estamos recebendo mais três. Nós temos hoje 66% de cobertura de atenção básica, dez vezes mais do que tínhamos há nove meses atrás, já com oito médicos. E devemos receber mais seis até o ano que vem, fazendo cobertura de 100% de atenção básica. O hospital municipal, nós já reduzimos, nesses nove meses, senhor ministro, em mais de 30% o atendimento, porque era um verdadeiro posto de saúde avançado, fazendo cobertura de atenção básica, porque não tinha médicos nos postos de saúde. Temos distrito de Ibuguassu, Batuba, que fica na fronteira do Piauí, a 72 quilômetros de distância de Granja. No verão, aliás, no Ceará não tem verão nem verão, na estação seca, nós, são duas horas para chegar na sede do município. E na estação chuvosa, são mais de quatro horas para se chegar na sede do município, para se fazer uma consulta médica. Lá em Ibuguassu, hoje, tem uma médica cubana, com 15 anos de experiência médica na África, na América Central, morando lá de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã e de tarde. Lá em Adrianópolis, a 71 quilômetros de distância, tem um médico cubano trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã e de tarde. Lá na Santa Teresinha também. Isso representa, não é uma mudança não, senhor ministro, é uma revolução na saúde do nosso país. Além disso, esses médicos, senhora presidenta, estão fazendo visitas domiciliares, indo nas casas da melhor idade, das necessidades especiais, pessoas que têm acompanhamento especial, fazendo visita, atendimento domiciliar. Isso era um sonho que se torna realidade hoje. Eu quero, em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Brasil, agradecer penhoradamente e dizer que esse programa, Mais Médicos, que a senhora presidenta Dilma Rousseff, com muita coragem e determinação, implantou no país, não está só levando mais médicos ou levando mais saúde. A senhora presidenta Dilma está levando cidadania, dignidade, justiça social aos brasileiros e brasileiras mais necessitados, que moram nos lugares mais longíquos, que mais precisam. Você está levando dignidade, cidadania e justiça social aos brasileiros e brasileiras que moram mais longe na zona rural e mais precisam. Muito obrigado à senhora e meus sinceros parabéns. Obrigada. Obrigada. Convidamos a seguir o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a assinar o primeiro edital de pré-seleção de municípios para implantação de curso de graduação em medicina por instituição privada de ensino superior. Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Presidenta Dilma Rousseff, Presidenta do Brasil, nessa manhã que eu acho que todos nós nos sentimos muito orgulhosos de estar aqui e fazer parte de mais esse passo em direção à saúde pública. Sou Vice-Presidente da República, Michel Temer, sou Presidente do Senado, Renan Calheiros, Presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Queria saudar também aqui, em nome de todos os ministros presentes, duas ministras que tiveram um papel extraordinário nesse programa, se dedicaram muito e fazem parte dessa vitória, a Gleice Hoffman e a Idelice Salvat, que foram fundamentais. Muito obrigado. Queria saudar o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que foi um guerreiro, foi fundamental em todo esse processo. Parabéns, Padilha. Acho que você deixou uma grande contribuição à história do Brasil. Agora, para dizer bem a verdade, tudo isso só foi possível porque tinha a coragem, a determinação, a firmeza inabalável da presidenta Dilma Rousseff, que nunca falha nesses momentos decisivos de definição das políticas públicas. Eu queria saudar o Congresso Nacional como um todo, mas saudaria aqui os líderes do governo, Alírio Chinaglia, Pimentel e Eduardo Braga, que foram incansáveis, e também o Rogério Carvalho, relator, que tem uma competência específica nessa matéria, também o Chiquinho Escórcio, vice-presidente da comissão, o João Alberto, senador, sempre muito filme, e o Mozarido Cavalcante, também, que foi relator. Parabéns a vocês e a todos aqueles que ajudaram a construir com muitas mãos esse programa. Saudar o governador, meu companheiro Tião Viana, e saudar o prefeito Portunati, em nome dele, saudar todos os governadores e prefeitos presentes. Queria saudar, na área da educação, o presidente do Conselho Nacional de Educação, que vai ter um papel fundamental, José Fernandes de Lima, e a nossa equipe, José Henrique Paim, secretário-executivo, o Paulo Spelli, secretário de Educação Superior, Jorge Messias, de Regulação e Supervisão, José Rubens Rebelato, da IBSER, que tiveram um papel muito importante na construção desse programa, e queria saudar dois reitores aqui presentes, o Ivan Camargo, reitor da UNB, o Natalino Salgado Filho, que não faltaram também na construção desse programa, os reitores das universidades federais, especialmente aqueles médicos que, desde o primeiro momento, enfrentaram todo o debate nas universidades públicas e disseram, nós vamos construir essa política e nós vamos viabilizar. Eu não posso citar cada um deles, mas agradeço a cada um a firmeza e a determinação que tiveram. Eu acho que o ministro Padilha, com muita competência, já expressou aqui tudo o que esse programa representa em termos de mudança imediata da atenção básica, com essa colaboração solidária de médicos de muitos países, médicos brasileiros também, especialmente médicos cubanos, que vão estar nesse atendimento direto da população, suprindo as nossas deficiências. Eu quero falar de uma outra dimensão do Mais Médicos, que são políticas estruturantes para a formação de mais médicos e melhores médicos no Brasil. Porque esse programa expressa, sim, uma deficiência que nós tivemos ao longo da história na formação dos médicos, seja do ponto de vista do número de vagas ofertadas, seja do ponto de vista da formação, da especialização precoce dos médicos brasileiros, que não respondem integralmente às necessidades de um sistema único tão avançado e tão solidário e tão generoso com o seu povo, como é o SUS. Portanto, esse programa colocou a educação médica também no centro do debate e de mudanças qualitativas em termos da política de formação dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos brasileiros. Quais são essas principais mudanças? A primeira, nós incorporamos as diretrizes curriculares dos cursos de graduação de medicina, que são formulados pelo Conselho Nacional de Educação, na lei. E o CNE agora está no intenso debate, durante 180 dias, para aprimorar essas diretrizes, assegurando que a formação médica, nos seis anos da graduação, os dois anos de internato, se façam no SUS, para que a gente não forme apenas especialistas em algumas áreas do corpo humano, mas um médico que tenha uma visão humanista integral, que tenha a vivência do sistema único de saúde, da atenção básica, da urgência e emergência, e, portanto, o campo de prática de medicina passa a ser decisivo na construção desse novo caminho. Então, essas diretrizes agora serão muito rigorosamente avaliadas para assegurar essa mudança de qualidade. A segunda alteração é a introdução do contrato organizativo da integração entre ensino e serviços. O SUS local fará um contrato de gestão dos equipamentos de SUS para o ensino da medicina. Vocês vão ver que toda a concepção que nós estamos aprovando é garantir o campo de prática da medicina no sistema único de saúde, na formação dos médicos. Então, o SUS local terá um contrato organizativo que vai garantir que isso efetivamente ocorra durante a graduação e também a residência médica. A outra mudança importante é que nós pretendemos criar 12.372 vagas de residentes médicos e 11.447 vagas de graduação em medicina novas. Foi o reconhecimento, a valorização e a formação dos preceptores na saúde pública, daqueles profissionais na rede do SUS que vão estar orientados para a formação dos estudantes que lá estarão fazendo seu campo de prática. Então, nós vamos ter o supervisor, o tutor e o preceptor na rede e hoje eles serão reconhecidos e remunerados porque até hoje não eram. E isso mudará a qualidade da formação dos nossos médicos. Nós também introduzimos, na medida provisória, uma política de formação e desenvolvimento de docentes para a área da saúde, inclusive uma valorização na carreira médica. Eles serão reconhecidos e valorizados na carreira por essa política de formação, de campo de prática, de supervisão, de tutoria, de preceptoria, que é essencial à nova concepção de formação dos médicos brasileiros. Para finalizar, há uma mudança difícil, mas indispensável, que é mudar a formação dos especialistas. Nós temos especialistas excepcionais em áreas muito importantes da medicina, mas essa formação não pode se opor às necessidades do SUS e da atenção básica. Portanto, qual é a mudança importante que essa política traz? Até 2018, nós vamos assegurar residência médica para todos os profissionais de saúde. E não só, são mais de 12 mil vagas. Não só a residência, mas a residência terá que se fazer de um a dois anos na atenção básica, na urgência e emergência, na ponta, cuidando da população e do SUS. Portanto, nós estamos dando um novo status à nossa medicina de família e comunidade, que passa a se chamar agora medicina geral de família e comunidade. E o relator, que fez inclusive sua pós-graduação nessa área, o Rogério, o deputado, foi decisivo na construção dessa concepção, que é indispensável a tudo que nós estamos fazendo. Uma outra mudança importante, vocês vejam que são mudanças estruturantes e profundas, é na avaliação dos cursos de medicina. O INEP, que é a nossa instituição que há 75 anos faz a avaliação da qualidade da educação, nós teremos agora uma avaliação a cada dois anos no curso e vamos avaliar todo o processo de progresso dos estudantes de medicina com mais rigor e seguramente com mais motivação para a formação dentro de toda essa nova concepção. E, finalmente, nós mudamos totalmente a regulação do processo de abertura dos novos cursos de medicina. A partir de agora, só será aberto e nós já fechamos o balcão de apresentação de projetos há algum tempo. E quando nós deixamos de receber no protocolo do MEC novos projetos, nós já tínhamos 70 pedidos de curso de medicina. Medicina, a lógica de abertura do curso, não pode ser a lógica imposta pelo mercado. Tem que ser uma lógica do interesse público estratégico e garantir a qualidade da formação dos médicos. Isso não significa, secretário Mozar e toda a equipe que teve um papel fundamental na construção disso, não significa deixar fora da formação dos médicos na participação do setor privado. Mas qual é a construção? Nós só abriremos faculdade de medicina. Primeiro, se para cada estudante tiver garantido um hospital de, no mínimo, 100 leitos, com cinco leitos, no mínimo, para cada estudante. Dois, terá que ter, para cada três estudantes, uma equipe de saúde da família. Três, terá que ter urgência e emergência. E terá que ter, pelo menos, três residências nas áreas críticas e prioritárias do Sistema Único de Saúde, como é a pediatria, ginecologia, obstetícia e as outras áreas que são indispensáveis, que hoje nós temos carentes, carências de profissionais. Então, só vamos abrir faculdade nessas condições. O que esse edital que nós assinamos agora diz é o seguinte, a prefeitura que quiser entrar, veja os seus equipamentos de saúde, vai ser feito o contrato que garanta que, de fato, existem esses equipamentos exclusivamente para aquela faculdade que ela optar, e nós faremos a seleção republicana, transparente, com critérios de prioridade na formação. Portanto, não vai adiantar qualquer tipo de pressão sobre o MEC, porque o que vai funcionar aqui é o interesse público, transparente, assegurado no edital, que serão iniciadas as inscrições. Por último, termino que, dentro dessas exigências, nossa secretaria hoje, nós podemos anunciar aqui, Paulo Spele e Messias, mais oito faculdades de medicina, quatro federais e quatro privadas, das antigas, dentro dessa nova concepção. Portanto, mais médicos. É uma política imediata e de atenção básica, mas essa é a transição. A dimensão estruturante é o Brasil formar mais profissionais, competentes profissionais, numa visão mais humanista e integral da medicina. Muito obrigado a vocês que vieram, estão ajudando a mudar a história da medicina no Brasil. Nesse instante, a senhora presidenta da República Dilma Rousseff sanciona a lei que institui o programa Mais Médicos e assina decreto que dispõe sobre a emissão do registro único e da carteira de identificação para os médicos intercambistas participantes do projeto. Aplausos. 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 Convidamos também o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a assinar portaria ministerial que disciplina a emissão do registro médico temporário. E, em seguida, convidamos o médico Juan Delgado para receber das mãos da presidenta da República a declaração de registro único de médico intercambista no projeto Mais Médicos para o Brasil e das mãos do ministro da Saúde, tablet de trabalho. Aplausos. 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 de médicos nas regiões carentes do país. O Mais Médicos foi lançado pela presidenta Dilma em julho deste ano e faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de acelerar os investimentos em infraestrutura nos hospitais e unidades de saúde e ampliar o número de médicos nas regiões carentes do país, como os municípios do interior e as periferias das grandes cidades. Os médicos do programa recebem uma bolsa de R$ 10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, mais ajuda de custo. Na primeira etapa do programa Mais Médicos, 1.061 profissionais já foram distribuídos em 577 municípios e 17 distritos sanitários indígenas. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Primeiro, eu quero cumprimentar o Juan, não apenas pelo fato dele ter sofrido um imenso constrangimento quando chegou ao Brasil, o que, do ponto de vista pessoal, em nome do governo, e eu tenho certeza do povo brasileiro, eu peço nossas desculpas a ele. Mas também pelo fato de nós estarmos aqui hoje, e eu queria cumprimentar a cada um dos médicos e das médicas aqui presentes. Eles representam, eu conversei com eles antes, eles representam muito bem a grande nação latino-americana. Por isso que quando nós nos olhamos, é como se nós víssemos os brasileiros representados em cada um deles, como eu vejo todos os latino-americanos, os argentinos, eu vejo os salvadorenhos, eu vejo os cubanos, eu vejo os venezuelanos, eu vi bolivianos, equatorianos. Então, eu queria saudar primeiro esses médicos que vieram de longe para ajudar o Brasil a ter uma política de saúde que levasse esse serviço essencial a todos os brasileiros. Queria também saudar os médicos brasileiros e saudar do fundo do coração esses médicos, porque eles representam, eles representam uma parte generosa e competente do nosso país. Portanto, hoje, nesse momento que eu trago aqui a minha assinatura para sancionar o programa Mais Médicos, eu começo cumprimentando aquele profissional que todas as pessoas, principalmente quando estão fragilizadas por uma doença, elas procuram e que precisam do carinho, da atenção, do atendimento, da mão amiga, do conselho e esperam por ele. Eu queria dizer a todos vocês que uma das profissões mais generosas do mundo é a profissão do médico, essa capacidade de atender, confortar, de dar conselhos e de virar quase uma pessoa da família quando vive muito perto de nós. A todos vocês, então, que são o centro desse programa Mais Médicos, médicos brasileiros e médicos formados fora do Brasil, médicos de outras partes do mundo, mas médicos latino-americanos também. Queria dizer a todos vocês uma palavra muito simples. Muito obrigada. Cumprimento o nosso querido vice-presidente da República, Michel Temer. O presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, queria cumprimentar os ministros de Estado que participaram dessa grande iniciativa e ação que é o programa Mais Médicos. Cumprimentar primeiro o ministro Alexandre Padilha e sua equipe. A ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, que coordenou esse processo que envolve vários ministérios. O ministro Aluísio Mercadante, da Educação. Queria cumprimentar a ministra Ideli Salvat, das relações institucionais, que deu seu suporte para o trânsito desse processo no Congresso Nacional. Cumprimentar também o ministro Celso Amorim. E ao cumprimentá-lo, dirijo meu cumprimento aos comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, que nos ajudaram e nos ajudaram de forma muito efetiva na implantação desse programa. Queria cumprimentar também o ministro das Relações Exteriores, o ministro Figueiredo, que foi essencial na articulação da vinda dos médicos de fora para o Brasil. Queria cumprimentar, em nome deles, todo o ministério. Dirigi um cumprimento ao Tadeu Filipelli, governador em exercício do Distrito Federal, e ao governador do Acre, meu companheiro Tião Viana. Queria cumprimentar e agradecer os senhores relatores da medida provisória 621, senador Mozarildo Cavalcante e o deputado Rogério Carvalho, que foi o relator também dessa matéria e a quem eu agradeço. Cumprimentar o deputado Francisco Escórcio e o senador João Alberto Souza, respectivamente, presidente da comissão e vice-presidente, que analisou a medida provisória. Vou cumprimentar todos os senadores aqui presentes. José Pimentel, líder do governo no Congresso Nacional. Ana Rita, senadora Ângela Portela, senador Antônio Carlos Valadares, senador Benedito Delira, senador Eduardo Amorim, senador Eduardo Suplicy, senador Eunício Oliveira, senador Humberto Costa, senador João Ribeiro, senador Jorge Viana, senador Romero Juca, senador Valdir Raupe, senador Vicentinho Alves e senador Wellington Dias. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados ao cumprimentar o líder do governo na Câmara Federal, o nosso querido Arlindo Chinaglia. Queria também cumprimentar o prefeito Fortunati, de Porto Alegre, e cumprimentar o prefeito de Granja, Romeu Aldighieri. E, através dos dois, eu cumprimento todos os prefeitos, que eu tenho a certeza são os grandes beneficiários dessa medida dos mais médicos, mesmo porque são eles que estão mais próximos à população do nosso país, de norte a sul e de leste a oeste. Queria cumprimentar também e agradecer as senhoras e os senhores reitores, a cada um deles, pela sua dedicação, seu apoio para que esse programa se tornasse realidade. Cumprimentar os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde, que serão nossos grandes parceiros, coordenados e liderados pelos prefeitos. Cumprimentar os nossos jornalistas e jornalistas, e as jornalistas, os nossos fotógrafos e os nossos cinegrafistas. Meus amigos aqui presentes, hoje faz 120 dias que eu me dirigi ao Brasil através de uma rede de televisão para externar os cinco pactos que os governadores de todos os estados, junto com os prefeitos das capitais, junto com as lideranças e a representação dos poderes do legislativo, do Congresso Nacional, e de todos os poderes, juntamente com os movimentos sociais, tínhamos formulado. Eram cinco pactos que nós formulamos. Esses pactos, eles respondiam às demandas dos movimentos de junho e convergiam com aquilo que o governo considerava que eram as grandes questões que precisavam urgentemente a atenção do governo e do país. Essas propostas, elas tinham a previsão de ações concretas. E eu queria, primeiro, dizer para vocês que nesses atos, quatro meses, o que nós propomos vem se tornando progressivamente realidade. E isso, para nós, é algo muito importante, porque significa que compromisso assumido tem de ser compromisso cumprido. E eu vou começar fazendo um rápido, muito curto balanço dos pactos para chegar no pacto da saúde. O pacto pela responsabilidade fiscal e por extensão com a estabilidade macroeconômica é a mãe dos outros pactos, porque sem isso não há viabilidade para se exercer e se executar os demais pactos. Nestes quatro meses, ficou claro que a compromisso do governo com a robustez macroeconômica, com os indicadores da nossa economia, mostraram que o Brasil passa essa crise com uma situação especial. Nós mantemos a inflação sobre controle, o desemprego se encontra em um dos níveis mais baixos e o orçamento fiscal está completamente sob controle equilibrado. Nós propusemos também um pacto pela reforma política. Esse pacto pela reforma política, ele visava tornar mais aberta e transparente a atuação de todos os entes políticos, partidos e instituições, o próprio governo, enfim, todas as instituições. Alguma dessas medidas vem sendo debatidas dentro do Congresso Nacional. Eu e o governo temos uma convicção de que é uma imposição dos tempos atuais. Portanto, é inexorável o aprimoramento de nossas regras de representatividade política, de uso transparente do dinheiro público e de combate à corrupção. Eu vou continuar a defender uma ampla reforma política que aprimore as regras da representação e se faça por meio da mais ampla representação popular. Esse, então, é o segundo pacto. Os outros três pactos que eu propus à nação dizem respeito à qualidade dos serviços públicos. E eu tenho orgulho de dizer hoje que eles estão todos sendo bem encaminhados. O pacto pela mobilidade urbana, por exemplo, com mais investimentos em transporte coletivo nas grandes e nas médias cidades brasileiras está avançando. E nos pequenos municípios também. Nós destinamos 50 bilhões, além dos 90 bilhões que já tínhamos aplicado, para investir em metrô, para fazer a integração, a integração dos diferentes modais, VLT, BRT, quando é o caso barcas, quando é o caso transporte fluvial. E também, quando for o caso, as nossas exigências implicam em bilhete único de transporte. Esse pacto está bem encaminhado e eu acredito que várias cidades já têm acesso aos recursos para melhorar a mobilidade urbana e melhorar o transporte público. Quanto ao pacto pela educação, é importante dizer que ontem nós, que ontem não, que nós aprovamos há uns meses atrás a lei que destinou 75% dos royalties do governo federal para a educação e 25% para a saúde. Daqui para frente, os royalties da área do pré-sal serão destinados integralmente, sejam eles devidos ao governo federal, ao Estado ou aos municípios. E aí é muito importante dizer que o daqui para frente é que aconteceu ontem. Ontem nós licitamos o campo de Libra, talvez o maior campo de petróleo em processo de exploração do mundo no momento atual. Este campo, ele vai permitir, de fato, os grandes recursos para a saúde e para a educação. No caso da educação, o fundo social do pré-sal destina para ser distribuído entre essas duas áreas em torno de mais de 300 bilhões de reais. Isso é algo absolutamente significativo para o Brasil, mesmo porque é bom lembrar que com este modelo de partilha, a União, os estados e os municípios ficam com 85% das receitas, se você considerar também a Petrobras. É bom explicar que nesses 85%, 75% é da União, 10% corresponde à parte da Petrobras. Portanto, aqueles que falam em privatização, no mínimo, desconhecem essas contas. Além disso, esse valor é importante porque mostra, de fato, que o passaporte para o nosso futuro é transformar essa riqueza perecível, finita, que é o petróleo, numa riqueza infinita, que é dar educação de qualidade para o povo brasileiro. Eu tenho certeza que esse é um processo vitorioso. O Brasil ontem mostrou que sabe o que quer e mostrou também que foi construído um dos maiores consórcios de empresas para explorar o pré-sal. E é sempre bom lembrar que esse campo de Libra é um doce. Se a gente considerar que este ano de 2013 nós produzimos 2,1 milhões de barris dia, esse campo, no seu pico, produzirá 1,4 milhão de barris dia, ou seja, 67% de tudo que nós produzimos hoje. Então, é uma honra que o Congresso Nacional tenha aprovado e eu tenha sancionado esses recursos para a educação, porque é, de fato, o recurso do óleo excedente que constitui o maior volume de dinheiro para a educação. Os royalties agregam valor a isso. Entre um e outro, para vocês terem uma ideia, existe uma diferença significativa. Enquanto o óleo excedente, porque nós recebemos em excedente em óleo, o óleo tirado de lá, nós temos uma parte dele, nós comercializaremos esse óleo, teremos a mesma, o acesso à mesma riqueza que as empresas têm, garantindo às empresas um lucro muito significativo. Mas o que eu quero dizer é que mudou o modelo. Antes você recebia um valor fixo, agora você recebe petróleo. e petróleo é petróleo. E nós vamos transformar petróleo em educação, em livros, em conhecimento. Essa alquimia foi feita, e eu agradeço ao Congresso Nacional, essa alquimia de transformar petróleo em livros, em professores, em mais educação para o nosso país, eu agradeço, porque ela sempre é feita com vontade política. Bom, o pacto que nós hoje aqui estamos tornando cada vez mais realidade é o pacto pela melhoria da qualidade da saúde pública, por meio do aumento, primeiro e prioritariamente, por meio do aumento do número de médicos, do número de médicos, da formação também, como mostrou o ministro Mercadante, de novos profissionais qualificados, do aumento também da especialização dos nossos médicos, porque hoje, uma das coisas que me preocupam muito é que no Brasil faltam pediatras. E quando falta pediatras, falta atendimento às crianças. Então, é urgente melhorar a formação de médicos especialistas e olhar também aquilo que é a demanda do país. Eu queria dizer para vocês que nós tornamos, começamos cada vez mais a implantar esse pacto pela saúde pública com mais médicos. Esse programa que se transformou em lei, que o Congresso Nacional aprovou e que eu sanciono, é um programa que eu considero dos mais importantes do meu governo. E eu quero manifestar aqui, publicamente, o meu agradecimento à Câmara e ao Senado, que, mais uma vez, demonstraram sua sensibilidade aos grandes problemas nacionais e também uma capacidade de compartilhar decisões que são cruciais, que são importantes para o país com o Executivo. Esse pacto, então, expresso nos mais médicos é também, para mim, uma etapa para a gente continuar combatendo a exclusão. A exclusão que transforma o acesso ao médico numa forma de repartir uma parte ou segregar uma parte da população, não lhe dando condições de ter acesso a serviço público essencial. E também, esse programa é o nosso compromisso com o acesso a serviços públicos. No caso da saúde, um serviço público essencial. Nós demos grandes passos no Brasil para reduzir a desigualdade e reduzir a distribuição de renda que era uma distribuição de renda que alijava o nosso povo dos ganhos do desenvolvimento econômico. É fato que desde o início do governo Lula nós demos passos significativos para reduzir a pobreza e acabar com a miséria no Brasil. Neste momento que nós comemoramos 10 anos do Bolsa Família, nós podemos dizer que esses passos foram significativos. todos os cadastrados no nosso cadastro único que levantou todos aqueles que viviam abaixo da linha da pobreza recebem hoje uma renda suficiente para que a gente afirme que desde 2011 nós tiramos os últimos 22 milhões que ainda estavam na pobreza. Agora, nós temos certeza que esses 22 milhões, além daqueles outros que nós ainda não atingimos porque não estão no cadastro único, mas todos aqueles que saíram da miséria e da pobreza extrema têm um desejo. Esse desejo é ter acesso cada vez a melhores serviços, a serviços com mais qualidade, a produtos com mais qualidade, a saúde de mais qualidade, sobretudo ter acesso a médicos. E nós sempre soubemos que quando a gente cria participação e democracia, todo mundo vai exigir mais participação e mais democracia. Quando a gente amplia a inclusão social, as pessoas vão querer mais inclusão social. Por isso que a gente sempre afirmou que o fim da miséria no Brasil é apenas um começo. E é por ser um começo que esse programa Mais Médicos tem tanta importância no meu governo. Todas as pesquisas de opinião, todas as análises técnicas das universidades mostram que o maior anseio da população brasileira é ter acesso a um atendimento médico e que esse atendimento médico fosse humano. Que o médico pegasse a pessoa, auscultasse, tratasse. E essa reivindicação é a reivindicação que nós vemos por trás do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, assim, é essa compreensão profunda de que o fim da miséria é apenas um começo. Nós sabemos que devemos atender a todos os brasileiros, mas devemos ter um compromisso, sobretudo com as populações mais pobres e mais fragilizadas do nosso país. E sabemos também, é bom que se diga isso e se reafirme, como é entranhada e resistente a desigualdade no acesso ao serviço de saúde. Entranhada e resistente. Por isso, é preciso atacá-la com muita energia e absoluta prioridade. E é isso que faz e que exige a determinação e o compromisso, que é o que caracteriza o Mais Médicos. Sabe, Padilha, não é coragem, não, é dever. Porque quando é o dever, não pode haver nada entre a gente e o objetivo que seja intransponível. E é isso que nós, hoje, estamos transpondo. Essa distância que há e essa diferença que há no acesso à saúde pública e aos médicos em nosso país. Nós sabemos que a desigualdade começa, por exemplo, na oferta insuficiente de médico nas periferias das grandes cidades. Padilha aqui relatou vários bairros de Salvador. Um dos... O quarto maior estado em população do nosso país. Nós sabemos também que aparece nos estados da região norte e nordeste, o nosso prefeito de Granja se referiu a isso. Aparece nas periferias das cidades de estados considerando os demais razoavelmente ricos, como é o caso lá na prefeitura de Porto Alegre, que o prefeito Fortunati já relatou. E nos municípios do interior, como foi dito aqui pelo prefeito de Granja, nos municípios fronteiriços do nosso país, para as populações indígenas, para os quilombolas, enfim, para todas as populações excluídas do nosso país. Agora, nós queremos que eles tenham médicos. É isso e disso que se trata. Eu quero dizer para vocês que também é importante lembrar o efeito que a ausência de médicos nos postos de saúde produz nas UPAs, produz nos hospitais, o que significa em aumento de filas, em aumento de custo para o próprio país. não se trata, pura e simplesmente, de atender à questão da desigualdade, se trata, sobretudo, de atender à desigualdade, mas se trata também de estruturar essa grande conquista brasileira, que é o Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde é algo que nós conquistamos e é interessante que tenhamos feito isso juntamente quando conquistamos a democracia. Não é de graça que isso ocorreu. Então, resolver a questão dos mais médicos é, de fato, reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde e dar a ele, dar a ele cada vez mais força e coluna vertebral de sustentação. Mais médicos nos postos de saúde, mais médicos na atenção básica, vai significar sempre menos doença. E é essa a equação política fundamental. Mais médicos, menos doença. E eu queria dizer para vocês que o Mais Médicos veio efetivamente para mudar esse quadro de distribuição desigual do acesso ao médico. Nós pretendemos que em torno de 1.300 médicos, nós pretendemos não, nós afirmamos que cerca de 1.300 médicos já estão nos postos de saúde. No fim desse mês, é que nós pretendemos atingir 3.500 profissionais, o que vai implicar no atendimento a mais 12 milhões de brasileiros. E isso é o começo. Nós vamos aumentar, mês a mês, este número, até o final do ano. A nossa meta é atender 23 milhões de brasileiros. E até abril do ano de 2014, nós pretendemos ter em torno de 13 mil médicos aqui no Brasil participando do programa entre médicos brasileiros e médicos formados no exterior. Com isso, nós chegaremos em abril a garantir cerca de 46 milhões de brasileiras e brasileiros com atendimento médico de qualidade nos municípios do nosso Brasil afora. O ministro Mercadante já disse que o Mais Médicos também implica numa visão da importância dos médicos jovens e das médicas, dos futuros médicos jovens e das futuras médicas jovens serem formados e terem oportunidade de se formar. Eu queria dizer que nós também sabemos que o Mais Médicos é composto de várias, várias ações, entre elas essa de formação de jovens médicos, de ampliação da residência. Mas também nós estamos ampliando a infraestrutura do nosso país. Estamos ampliando a infraestrutura e tudo isso está sendo feito em parceria com os municípios. Essa infraestrutura, na qual nós estamos investindo quase 13 bilhões de reais em postos de saúde e equipamentos, nós estamos construindo em torno de 1.100 UPAs 24 horas e 10.600 postos de saúde, além dos 11 mil que estão sendo ampliados e reformados. Eu que também queria dizer que o Mais Médicos é um reconhecimento à medicina e ao papel do médico, tanto do médico especialista quanto do médico, do médico da atenção básica, do médico da saúde e da família. E é um pacto, não só pela saúde, mas é um pacto que nós estamos fazendo com a classe média, com a classe médica, com os médicos que estão aqui nos ajudando, com os médicos recém-formados desse país, com o Brasil do Norte, com o Brasil do Nordeste, com o Brasil do Interior. Sobretudo, esse é um pacto generoso e é um pacto humano. É um pacto em prol da saúde da população. E, para nós, ele é fruto dessa parceria que hoje nós estamos fazendo com todos os médicos do nosso país que atuarão nesta área e com todos os médicos que vieram dos outros países, se formarem em outros países e que vieram nos ajudar. Eu queria destacar, para finalizar, o imenso esforço feito pelo Ministério da Saúde. Em especial, eu queria destacar a figura do ministro Padilha. O ministro Padilha, do lado do governo, enfrentou de maneira obstinada uma oposição. Muitas vezes, passou por situações similares à do Juan e manteve a sua postura firme uma pessoa que escutou tranquilamente as críticas, soube responder a elas com tranquilidade, demonstrou capacidade de diálogo e ele não podia fazer isso se não tivesse também uma equipe sustentando a sua atuação. E eu queria agradecer a equipe do ministro Padilha em nome do Mozart. Pelas, viu Mozart, pelas inúmeras horas de reunião, pela toda a dedicação da equipe do Ministério da Saúde e eu queria que todos soubessem aqui o quanto foi importante também a participação da Casa Civil, da Presidência da República. Agradeço também a ministra Gleice. Enfim, às médicas e aos médicos brasileiros que já participam e aos que vierem a participar do Mais Médicos, sobretudo aqueles recém-formados que a partir do início do ano quiserem ter uma experiência fundamental que é essa proximidade com o nosso povo, com o povo brasileiro. Mais uma vez eu finalizo agradecendo aqueles que vieram de outros países que não trouxeram as suas famílias, que muitas vezes estão com saudade, que estão aqui trabalhando, que demonstram um imenso carinho pelo povo brasileiro. Agradeço a eles. Eles vieram nos ajudar e nos apoiar. Agradeço a cada um e a cada uma. Esse país vai ficar eternamente grato a vocês. Talvez essa participação de vocês seja a mais perfeita, a mais completa, não só forma de integração da América Latina e dos outros países, mas também é um atestado de cidadania brasileira. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Você assistiu a reapresentação da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff sancionou a medida provisória do programa Mais Médicos. A MP foi aprovada pelo Senado e virou lei com a sanção da presidenta Dilma. O programa começou a levar médicos para o interior do país e para as periferias das grandes cidades. Na primeira etapa do programa, 1.061 profissionais foram distribuídos em 577 municípios e 17 distritos sanitários indígenas. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música